Olá pessoal, sou o professor Márcio da oficina de recriação esportiva e vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje vamos trabalhar o salto, bastante o salto. O salto é um fundamento muito importante, a gente pode usar tanto no contexto de esportes, pode ser no basquete, pode ser no futebol, pode ser na corrida, eu tenho que saltar no salto em distância, no salto em altura e também no nosso contexto domiciliar. Quando a gente está andando pela rua, tem uma poça dada, eu não vou pisar dentro, molhar meu calçado e minha meia, eu vou saltar. Então vamos preparar o nosso corpo, o pé da frente aqui e o pé atrás, o pé de trás vai ficar na ponta do pé. Eu vou entrelaçar meus dedos, subir e olhar para a mão lá em cima. Troca, o pé que está na frente vai para trás, o pé de trás, ponta do pé. Entrelaça os dedos, sobe e olha para a mão. Muito bem, fica retinho, abre um pouco as pernas, as duas mãos atrás da cabeça. Pessoal, gira tudo para um lado, gira tudo para o outro, gira tudo para um lado, gira tudo para o outro. Então pessoal, vamos fazer um risco no chão, mesma coisa que a outra aula. Vamos fazer o seguinte, salta para frente, salta para trás. Salta para frente, salta para trás, salta para frente, salta para trás. Para voltar, mesma coisa. Salta para frente, salta para trás. Muito bem, respira, puxa pelo nariz, salta pela boca. Vamos fazer aqui agora, lateral pessoal. Vou pular de lado, pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro. Vira e volta fazendo a mesma coisa. Essa última parte, vamos fazer o exercício igual a esse, só que vamos nos deslocar para trás, para um lado, para o outro. Para trás, para trás, sempre pulando de lado da porta. Agora, atrás, dá uma respirada, dá uma relaxada, salta, cansa, vira e volta fazendo a mesma coisa. Muito bem, vamos respirar e vamos tentar, pessoal, saltar agora com uma perna só. Eu fico com o pé apoiado, o braço vai perto da porta. Agora, pulei, troco o pé, pulei, troco o pé, pulei, troco o pé, pulei, troco o pé, pulei, troco o pé. Sempre o pé que está mais próximo à corda, vai apoiar no chão. Agora, como eu estou desse lado, esse pé está mais perto, pulei, troco, pulei, troco, pulei, troco. Vai voltar, mesma coisa. O pé do lado da corda, apoia e salta. Apoia e salta. Apoia e salta. Apoia e salta. Tira o pé mais longe e salta. Tira o pé mais longe e salta. Está aí, pessoal. Atividade fácil, que trabalha bastante a nossa respiração, a nossa resistência. Vale a pena estar praticando e fazendo em casa. Quem não tem a corda, põe um barbante, ou com elástico, ou até mesmo desenho no chão. Espero que tenham gostado. Envie fotos e vídeos da atividade. Fiquem bem, se cuidem e até breve.